Olá, eu sou a Nath e eu vou preparar hoje uma torta de pistache com Nestlé Aveia Corte Rústico. É pra você que quer se alimentar bem e surpreender os convidados também na ceia de Natal. E aí, que tal se alimentar de boas surpresas? Comece com as tâmaras. Nestlé Aveia Corte Rústico cozido, biscoitos Nesfit Coco triturados e óleo de coco. Misturo todos esses ingredientes até formar uma massa homogênea. Ó, tá vendo como ela fica bem compacta assim? Coloco em uma forma média redonda. Eu subi toda a borda da minha assadeira com a massa. E levo pra gelar por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, o recheio. Eu derreti o chocolate branco Nestlé Chocolateria de 30 em 30 segundos no micro-ondas, até ficar assim, ó. Vou colocar o pistache torrado e triturado no chocolate. E o Nestlé Creme de Leite Levíssimo. E vou misturar tudo. E reservo. Agora o Chantilly. O Nestlé, ou o creme de leite fresco. E o adoçante culinário. Bato até a consistência de ponto de bico. Assim, ó. Pra finalizar esse Chantilly, é só incorporar pistache triturado. E reservar. A hora mais divertida das sobremesas das festas de fim de ano chegou. A montagem. Distribuo o recheio em cima da massa gelada. E levo pra resfriar por cerca de 5 minutos no congelador. Passado esse tempinho, é hora de colocar o Chantilly. Geladeira por mais duas horas. Vocês viram que eu já desenformei e agora eu vou finalizar com pistache. Nossa torta tá pronta pra servir. Aliás, Nestlé Aver a corte rústico na nossa massa rendeu uma textura que nunca vi igual. Só fazendo pra conferir. Agora chegou o momento mais gostoso. Vamos provar? Que delícia. Gente, essa torta vai dar o que falar na nossa ceia de Natal. E Nestlé Aver a corte rústico, você sabe. Tem sabor neutro e é super versátil em receitas. Compartilhe esse vídeo com quem quer surpreender e se alimentar bem nessas festas de final de ano. Se quiser ver mais receitas especiais com Nestlé Aver a corte rústico, é só passar no site de Receitas Nestlé. Até a próxima e boas festas! E Nestlé Aver a corte rústico, você sabe.